Eu me treinei sozinha, desde que eu era jovem, a falar comigo mesma, me tocando com minha mão direita, falando como se eu fosse minha mãe. Eu falava assim, tá, tudo bem, tá. Meu, você tá com medo de sair na rua, porque você tem ansiedade social. Ah, mas você tá tão melhor do que você tava antes, eu tenho tanto orgulho de você. Lembra quando você tinha taquicardia, quando você ia na rua? Olha só, agora você tem amigos. Tudo bem, não tem problema se você tem ansiedade social. E eu comecei a me maternar sem perceber que era isso que eu tava fazendo. E aí, o que eu fui depois estudar na neurociência, não sei o quê? Quando você pega essa parte ferida, a sua criança, e você fala com ela amorosamente, o que você tá fazendo é que você tá criando uma resposta, um caminho neural no seu cérebro. E automatiza o amor perante suas próprias imperfeições, sendo que antes, às vezes, você só se xingava, era perfeccionista. Quanto mais você identifica a sua parte ferida, materna, identifica a parte ferida, materna, identifica a parte ferida e materna, você literalmente cria um caminho no seu cérebro que entende. Opa, a partir de agora, quando brotar uma dor interna, minha resposta será amor. 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 Amor.